O homem de calça jeans, camisa escura e boné, caminha pela rua como uma pessoa normal. Mas assim que vê uma oportunidade, ele invade uma casa que estava com o portão aberto, rende a dona da caminhonete e rouba o veículo. O assalto foi no setor sudoeste. A minha orientação é fazer um seguro de veículo, evitar deixar objetos caros no seu interior, bolsas, notebooks, para evitar até mesmo que objetos no interior de veículos sejam levados. No trânsito, não é difícil encontrar donos de caminhonetes que já foram vítimas de assaltantes. Já fui assaltado, foi só uma vez, não, foi duas vezes. Um caminhonete Hilux, nove de dois meses de uso, com duas armas na cabeça e tive que entregá-la. Apenas no ano passado, mais de 4.800 veículos foram roubados na capital. Os bairros com os maiores índices são Jardim América, Setor Moeno, Parque Amazônia e também o Setor Oeste. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Hoje, não existe uma estatística só de caminhonetes, mas o que se sabe é que elas estão entre as preferidas dos criminosos. A caminhonete é um veículo caro. O roubo só existe porque existem os receptadores e adulteradores. Ou seja, então, nossa orientação, inclusive, é para que as pessoas, quando forem comprar alguma peça de veículo, observarem se o valor dessas pés, desses componentes, estão em preço bem aquém do mercado. Porque se assim o tiver, muito possivelmente, as pessoas estão fomentando essas práticas ilícitas. Fernando teve o estepe e a tampa da caminhonete furtados em menos de uma semana. O vídeo mostra o momento em que a tampa foi levada pelos criminosos no Jardim América. Tudo aconteceu em plena luz do dia, em meio a muito movimento. O bandido estaciona uma caminhonete prata atrás do veículo da vítima. Ele desce e disfarça por alguns minutos. A imagem não mostra, mas o homem vai embora sem levar nada. Minutos depois, o criminoso volta, para, disfarça e em segundos retira a tampa. Coloca no banco de trás e sai. Foi em 40 segundos e eles tiram a tampa. Se a gente for tirar, a gente gasta bem mais tempo. É triste a gente olhar as imagens e ver que a justiça não faz nada e a gente fica refém. Fernando registrou o boletim de ocorrência, mas não teve muitas respostas. Agora, pensa em vender a caminhonete que já quase não sai da garagem. Eu mesmo estou, como se diz, para trocar a minha caminhonete. Vender, comprar um carrinho menor, mas que tenha segurança que a gente espera. Porque realmente hoje a gente não tem segurança mais.